Eu sou Matheus, meu Deus do céu, é a música dela, hein? O que que é isso? É a dança, assim, é? É a dança, uuuh! Olha, a Fernanda, a Fernanda, dá um, me diga dessa música aí. Você já viu, ô Beto, olha, quando os caras chegam. Deixa eu, bota essa música no começo aí que eu vou dizer a uma juventude que tem aí. Os caras quando chegam, 10 horas lá na boate, os caras tudo barombado. Chega lá com a cara aqui aí, gata. Beleza? Bota a música, Fernanda. Aí ele começou assim, ó. Aí, vai tomando, vai tomando, vai tomando. Quando tá meia-noite, ele tá dançando assim. É, copinha assim, né? Meia-noite. Lá pras duas da manhã, todo mundo chapado. Já tá assim. E a mãe de um cara imaginando que ele tá pegando tudo na estrada. Alô, Jusso Braga, um abraço pra você. É a balada dessa rapaziada. A Fernanda gosta desse negócio aí. É a balada dessa rapaziada. Ah!